Então vem assim, véi, 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 uou Uou, 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 uou E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E vocês querem ver? Sangue! Pode papo, pode papo, vamos assim, vamos assim, ei Que se enrolar na minha rima representa o ACT que é meu CEP Engraça do que na terra do trap tem boombap Até porque eu passo minha parada Porque boombap é minha raiz, cê vai sair enraizada nesse solo Por isso que eu tenho apreço Mas se eu te enterrar aqui, tá ligado, eu reconheço Você me agradece, aqui é sem estresse Nem sei como te atacar, mas o hip hop já prevalece Que no meu peito, que é isso que eu amo Quando esse beat bate, o rap eu chamo Tipo invocando sabotagem aqui no meu corpo Mas não sou igual sabotagem, eu tô vivo e ele tá morto Sem maldade é assim que cê vai ficar E sem maldade o verso vem pra contar Cê vai me afundar aqui com o solo sagrado Eu renasci, eu faço o verso polado Eu renasci tipo uma fengue, solo sagrado Sem maldade, truta, o verso é o que reparo Eu sou um anjo caído lá do céu E sem maldade, truta, mas pra você eu não desço o réu E sem maldade aqui eu já te falo Cê tá no CEP errado, não tá na tira azeite Cê tá ligado, a minha pesada E é que eu tô gravando a azeite os dentes E aí família, cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rimas Quem gostou das rimas do WM faz muito barulho Diferentemente, barulho pra quem gostou mais das rimas da corpo Só pra confirmar Quem gostou mais das rimas do WM faz barulho Barulho pra cima da MC Corpo Tá no E-0, certo? E tudo que vai Volta! Só que o bicho A cravo tá perdido, a cravo tá perdido A cravo tá perdido, a cravo tá perdido Levantinho do vale A cravo tá perdida, um contrato A prendi com ele deGina Acircula, minha cima Faca esse estado com veneno e stricni la Você tá ligado que cê não pega minha rima Eu vim pra batalhar com os mano e reputation as mina Tá bem ligado que eu vou rimando, vou além Ok, hoje é seu dia, você tá rimando, eu dou parabéns Eu sei que é a única mina que mandou a rima, mas eu sou sagaz Mas se você quer reverter, tá casinha, então vem na batida e rima bem mais Porque ainda tá fraco, já me destaco Olha parceiro, eu sou do jeito homem E você escrita sua referência, não é o que vai fazer ser o seu nome Por isso, mano, que eu sigo levando Tá bem ligado que aqui tá incrível Sei que eu não ataquei nada na parada Mas era pra ficar igualzinho o seu nível Eu tô enferrujado, mas eu tô voltando Tô parado? Não, eu tô treinando É por isso que eu sigo desenvolvendo minha rima Eu me senti o pior quando achei que tava lindo Aê, família Calma que os mulheres que é monstro, as mulheres que é monstro Aê, pra hora a gente rir Chega, eu sou da cima da porta, tu faz muito barulho Fazendo pra mim que eu sou da cima da WM Aê, votação, família Vamo ajudar que tem mais pessoas aqui, dá pra agitar mais alto, hein Vá tudo pra cima da MC Corto O barulho que eu sou da cima da WM O WM, certo, família? É isso aí, família A mina representando aí, mano Várias mulheres que...